Pegou todo mundo de surpresa, ninguém poderia imaginar que às vésperas do grande evento do Xbox nós veríamos o CEO da Microsoft, o senhor Satya Nadella, vindo a público, ao vivo, em 8K, declarar a morte do console Xbox. E aí, meus amigos, vocês estão sabendo dessa? E aí, galera, acabou de acontecer, essa aqui é fresquinha, hein? Vocês estão ligados que esses dias atrás está saindo em uns rumores, né, de que o Xbox vai virar multi-plataforma, full multi, vai lançar seus jogos no Switch, vai lançar seus jogos no PlayStation, vai chegar tudo, vai chegar Hellblade, Starfield, Halo, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, galera, o pessoal está completamente ensandecido, a situação é altamente periclitante para a plataforma Xbox. Seus defensores estão na internet em desespero, em pânico, alguns deles já deram até mesmo entrada na UTI. Eles estão vendo o seu fim chegar, o fim da escória irá acabar, nós vamos curar o mundo. Que maravilha, cara, que maravilha. Não, sério mesmo, eu estou feliz, cara. E a entrevista de ontem do Satya Nadella me deixou ainda mais feliz. Então vejam só, galera, que eu fiquei pensando no seguinte. Nossos amigos, eles estão aí o dia inteiro no Twitter, porque eles não jogam nada e eles também não trabalham, são vagabundos inúteis aí para a sociedade, né? Então eles ficam ali no Twitter chorando, inventando ilusões, mentiras do PlayStation, mas eles também ficam, assim, marcando lá os executivos, né? Porque a patota lá do Xbox, todos eles ficam no Twitter, né? Phil Spencer tem Twitter, Sarah Bond, até o próprio Satya Nadella, todos os chefes lá do Xbox, todos eles têm Twitter e eles são, assim, mais ou menos ativos na plataforma, né? Então eu vi muito cachista esses dias atrás, marcando lá o Phil Spencer, a galera toda e falando, né? Ô Phil, pelo amor de Deus, cara, venha público aqui e desmita esse rumor, né? O Xbox não está morrendo, Phil, por favor, não nos transforme na nova SEGA. Diga algo, Phil, por favor, faça alguma coisa! E o senhor Phil Spencer está completamente desaparecido nos últimos dias. Que coisa engraçada, né? Ele é um homem tão ativo nas internets, mas ele desapareceu, procura-se. Onde está Phil Spencer? Irineu, você não sabe nem eu. Desapareceu. Bom, na falta do Philzão, né? Tirou férias, não sei o que ele está fazendo. Nós temos aqui um cara muito mais importante. Aliás, né? O cara que realmente manda em tudo. Ele, Satya Nadella, CEO da Microsoft. Ontem ele deu uma entrevista aí, galera, falando para investidores e etc, né? E durante ali a entrevista, alguém perguntou ali pra ele. E aí, Satya, fale aí pra gente sobre a divisão de games, né? Como é que está? O que você tem a dizer e etc? Faça suas declarações a respeito do Xbox e todo o departamento de games da Microsoft. Agora é a oportunidade pra você, Satya, chegar e falar. Não, quer saber? Acabou isso aí. Agora é tudo exclusivo nosso. Vamos aqui trazer vários jogos para os nossos queridos caixistas que nos acompanham, nos defendem aí. Querem até mesmo transar com os executivos e tudo mais. É tudo exclusivo e acabou. Nós vamos fuzilar o Playstation. Foi isso que ele disse, né? Não, 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 não. Acontece, galera. Que o Xbox está falindo? Então não tem como falar isso aí. Na verdade, o que ele quer mesmo é se tornar um empregado do Playstation, como vocês vão ver aqui. Vejam só. O que o CEO da Microsoft disse, Satya Nadella. Agora a Microsoft tem a capacidade de fazer o que sempre nos propusemos a fazer, que é construir ótimos jogos. Que é construir ótimos jogos e entregá-los em, presta atenção, todas as plataformas. Repito, todas as plataformas, o que significa Xbox e consoles. Repito, Xbox e consoles, PC e dispositivos móveis. Passa a falar sobre inteligência artificial quando solicitado sobre jogos de terceiros. Pois é, galera, essa frase que eu acabei de ler aqui para vocês não é um resumo, não é uma interpretação. Não, galera, foi exatamente isso que ele disse. Porque sabe como é que a Escória faz, cara? A Escória não acredita em nada das coisas que estão acontecendo, sabe? O mundo está realmente desabando, pegando fogo ao redor deles e eles estão pedindo que não estão... Estamos vendo nada. O que é isso? É tudo mentira. Fake news. É gamer, mídia sonista. É gamer sem pregas. É não sei o quê. Isso aí é mentira. Mas quem falou foi o CEO da Microsoft, caralho. Não, mas é mentira. Cadê a fonte? Cadê a fonte? A fonte é o cara que chefia toda a empresa. Onde está a fonte disso? A fonte para eles só é boa quando convém. Não, aí é fonte. É por isso que era muito comum você ver aí no Twitter esses dias atrás posts como esse aqui, né? Os pôneis estão destorcendo, não é nem distorcendo, é destorcendo as palavras do Satya Nadella. Até marcou ele ali, ó. Acho que ele está pensando que o Satya Nadella vai responder ele, né? Os pôneis estão destorcendo as palavras do Satya Nadella. Sim, claro, né? Estamos destorcendo. Pois eles estão no desespero para jogar os games do Xbox. Ah, nossa, cara. É por isso que os pôneis compraram o Playstation. Porque eles querem jogar os jogos do Xbox, né? Daí eles foram lá e compraram o Playstation. Faz muito sentido a sua teoria. Puta que parê. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Mas o que eu achei muito engraçado é que o nosso querido Flow Games, principalmente ele, né? David Jones, cara. Wesker e tudo mais. David Jones já começou a sua dança das cadeiras aqui, né? Porque vocês sabem como é que é a história. Esses caras aí, eles dançam conforme a música. Vocês sabem que o Flow Games já é praticamente um puxadinho da Xbox PR hoje em dia, né? E a música tem mudado muito, né, David Jones? Agora, os comentários já são assim. Não, mas veja bem, cara. É que o foco da Xbox não é console. Como será que seria um Halo no Playstation? É, mas é engraçado, né? Porque esses tempos atrás era todo mundo lá. Faz o X. Nós vencemos. Activision é nossa. Quem não se lembra dessa imagem, né? Mó vergonha alheia. Os caras a pé de X. Todos tiraram uma foto assim. Coisa mais patética que a gente viu no ano passado, né? Mas agora a música trocou, então a dança também troca, galera. Agora já estão... Mas e o Halo no Playstation, hein? Não, mas relaxa. Eu não sei o quê. Mano, esses caras, eles são quase tão hipócritas, ou talvez até mais hipócritas, do que a própria escória. É verdade. Como eu tava dizendo pra vocês, né? A questão de estar destorcendo entre alças, né? O certo é distorcer, não é destorcer. Whatever. Eu vi a escória, galera, numa tentativa totalmente desesperada. Eles têm um sujeito lá, deve ser um inútil, um vagabundo, um analfabeto também, né? Que ele se propõe a ficar traduzindo, fazendo legendas para tudo quanto é vídeo, que tem Phil Spencer, não sei o quê. Porque eu acho que a comunidade Xbox simplesmente não foi à escola, não aprendeu inglês, não são fluentes, né? Só que o que acontece, cara? Eu não sei se esse sujeito é, como eu disse, um analfabeto. Porque ele se propõe a traduzir, a criar legendas para o negócio, mas cria legendas erradas? Ou se ele faz, muito provavelmente, isso de má fé mesmo, né? Porque eu vi os caras legendando essa entrevista do Satya Nadella, e daí, olha só, cara, a capacidade, o nível de distorção, de manipulação que a escória tem. Vocês vão ver aí a seguir, a entrevista do Satya Nadella, e ele fala que vai levar os jogos e tal do Xbox para Xbox e consoles. Cara, que consoles são esses? Por que ele separou Xbox e consoles? O que ele quer dizer com isso? Outros consoles. Quais são os outros consoles? Ah, pelo amor de Deus, né? Não precisa ficar aqui explicando, né? Porque se fosse só no Xbox, ele falava só Xbox, não falava Xbox e consoles. Na tradução desse sujeito, galera, que eu estou falando aí, que manipulou grande parte da comunidade Xbox, o cara traduziu assim, Xbox, vírgula, o console. Tá ligado? Mano, quem é retarda, ou seja, 99, 100% da comunidade Xbox, os caras vão ver essa tradução, vão acreditar. Até porque tá falando o que eles querem ouvir, né? Olha lá, o Satya Nadella tá falando que vai levar os jogos para o Xbox, vírgula, o console. Ah, mas não foi isso que ele falou. Quer ver o que ele realmente falou? Quer ver a verdade? A verdade dói. Mas é a verdade. E agora, você vai discutir também com o Satya Nadella? Escória, vai falar que eu manipulei a voz dele. Essa voz está manipulada? Essa legenda está? Está? Está com probleminha? O quê? Não ouviu? Não viu? Hã? Quem que tá manipulando? Quem é que tá enganando aí? Cara, vocês têm que aceitar. Aceitem a morte do Xbox. Acontece. A SEGA também morreu, o console dela acabou. Tá aí até hoje. Meio capengando pra lá e pra cá, mas tá aí também. Sabe? Acontece. Acontece, galera. Eu vou sentir falta da guerra de consoles. Mas eu fico feliz que pelo menos nós aqui do Playstation terminamos ela vitoriosos. Porque o nosso inimigo, nosso concorrente aí, acabou. Xbox morreu. Quanto antes vocês aceitarem isso, vai ser melhor. Vai doer menos. A paz vai vir antes. Aceitem a morte do Xbox. Acabou. Fim. Fim da escória. Fim do Xbox. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, galera. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deslike, choro. Link do apoio-se na descrição. Caso você quiser ajudar o canal, se torne membro. Renova sua assinatura. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue nas redes sociais. Tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.